Estou aqui na 4ª Companhia do 6º Batalhão, eu estou ao lado do subcomandante do 6º Batalhão, o Major Barra. O Major Barra montou uma operação hoje na tentativa de atrapalhar os traficantes que estão dando dor de cabeça para os policiais daqui da Cidade Nova, dessa área aqui do 6º Batalhão, né, policial? Major, queria que o senhor me contasse melhor essa história dessa guerra do tráfico que está havendo entre o vulgo Satanás e o vulgo... como é o outro? O outro é o Pupunha. O Pupunha, né? O outro é o Pupunha, conhecido aqui na área. Eles traem um da Rua Barcelá, o outro da 21 de Abril. E o que aconteceu nos últimos dias? Por que essa operação está sendo montada? Nós tivemos nos últimos dias aí um baleamento, uma ocorrência de baleamento de um indivíduo que provavelmente faz parte de uma dessas quadrilhas. E nós tivemos informações agora que esses membros, esses integrantes, eles estariam se reunindo para um possível confronto. Então vamos organizar a operação, vamos deslocar até o local para ver se a gente consegue impedir, né, esse evento que eles estão planejando lá. A gente vai entrar por essa área de mata e a gente pretende... os policiais estão na tentativa de chegar até esses homens por trás, né, por essa área de mata também. O cerco está sendo fechado lá na frente também, né, Aldo? Lá na frente o cerco está fechado e a gente vai avançar pela mata, para que se alguém correr de lá, a gente vai estar aqui no mato esperando eles, né? É, com certeza. Tanto o acesso da turma do Satanás que vai daqui para lá, para cometer os homicídios lá, a turma do Pupunha vem de lá para cá neste mesmo acesso. Então a gente vai fazer essa operação como eles fazem, não vão fazer do mesmo modo que eles estão fazendo. Só que vai ser diferente, vamos fazer com três linhas de frente aí para ver se consegue aí os nossos objetivos. Os policiais entraram aqui nessa casa, estão fazendo as buscas lá aqui dentro. Bora acompanhar aqui com eles. Segundo informações, aqui nessa casa funciona um esconderijo, né, policial? Isso. Aqui é a casa da Michelle, com blades. Vou verificar aqui as mensagens deles aqui. Eles passaram umas denúncias assim, que tinha arma aqui. É, com certeza, o pessoal está procurando aí. Estão procurando. Vamos ver aí o que vai acontecer aí. Vamos fazer uma varredura em outras casas aqui dessa comunidade. Olha lá, bingou alguma coisa. O policial chamou aqui, chamou atenção. Provavelmente uma doze caseira. Olha lá. Uma doze caseira, né? É, tá. Poder de fogo de uma arma dessa, hein? Isso, olha. Isso aqui causa um estrago do nada. Parece ser uma arma caseira, mas só que ela provavelmente está fazendo disparo aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. É uma arma caseira, fizeram e causam uns estrago do nada. Eles botam tudo aí dentro, prego, tudo, né, um monte de coisa. É, com certeza, para fazer assalto e até mesmo para vitimar outra pessoa aí. Os rivais dele, né? Com certeza. Essa foto aqui, com certeza, não sou eu nessa foto aqui, 100% vida louca. É isso aí? Vem cá. Você ganhou? Vamos, vamos, vamos. De quem é essa foto aqui? É minha, senhor. O seu celular está dentro da casa, tem o contrário da arma aqui dentro. E aí? De quem é a casa? Não é minha, não. Tá, de quem é a casa? Já invadiu lá, já me doeu em casa. Michelle, já tem passagem pela... Já foste presa? Pra ela, né? Só foi descido pra ela. Já foste presa, Michelle? Eu não sou Michelle. Conta o nome. Eu sou Michelle. Eu estou segurando a casa pra Michelle aqui. pra procurar, Michelle tá na cara mãe dela ali. O irmão dela também. Ai, desculpa. Você acha que fazer de as músicas aqui? Você nunca foi presa, irmão? Já foste presa. Vem? Já foi presa? Já foi presa alguma vez? Já foi presa. Já foi presa. Qual foi? Tráfico? Assalto. Assalto ali. Dentro da casa dela, tinha uma arma calibre 12, uma arma caseira, né? Mas de poder de destruição fortíssimo, né? Com certeza, amigo. Com certeza, poder de destruição e com certeza pra não ser usado no crime. E agora tu disse que a casa não é tua? Não é minha casa, não. Por que o teu celular tava carregando aqui dentro dessa casa? Não, porque eu o que deixei aqui carregando. Não é minha, não. Por que tu entrar nessa casa? Ele nem sabe aí que ele já invadiu lá onde eu morava, mas... Mas tu tem intimidade com o pessoal daqui dessa casa pra tu deixar, né? Eu tô deixando aqui, o celular tava carregando. Eu não moro aqui. É tua parceira, ela é? Não, não tenho parceira, não. Só sou eu mesmo. É só tu que metes bichos sozinha? Não tenho parceira, não. O Zésio continua fazendo as buscas aqui dentro da casa, olha. Mais um cômodo sendo revistado, olha, o Zésio. Olha, munição da... Munição, olha lá. A munição, a arma foi encontrada. Faltava pouco pra chegar até a munição, né, Roniel? É. E a arma foi encontrada debaixo de uma cama, de um quarto, e a munição já foi encontrada aqui já em outro cômodo. Então, bora procurar que a gente vai encontrar mais.